E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. E outra coisa também, ó, deixa um comentário já agora, certo? Que aí você ajuda esse vídeo a subir, você comenta o que você quiser, desabafe o que tá no seu coração e lá pro meio do vídeo você comenta sobre o assunto do vídeo. E aí, irmão? Muito bem, Alessandro, o Pablo Marçal tinha falado que tinha recebido uma carta do dono do Trump apoiando ele em relação àquele episódio com o da Tena, da cadeirada, você lembra? Lembro. Na verdade, eu não lembro não, porque aconteceu tanta coisa, mano. Vou mandar a matéria pra você. Tá difícil acompanhar de tanta coisa que tá acontecendo. Não, é muita coisa, muita coisa. Eis que o pessoal do Metrópolis entrou em contato com a equipe do Trump pra saber se de fato foi mandada essa carta. E ele desmentiu. O Trumps? O Pablo Marçal, os duas redes sociais... Aliás, aqui, ó. Quem desmentiu? O Pablo ou o Trumps? O Trump. Ah. Trumps des... É Trumps. Desmente. O Trumps. O Trumps. Desmente o Pablo Marçal e nega ter enviado carta ao ex-coach. Certo. O Pablo alegou que tinha recebido essa carta, que após ter levado a cadeirada e tal, mas parece que não rolou essa carta, não. Alessandro, eu mandei pra você aí a matéria, que tem a parte que ele nega ter enviado a carta, enfim. Falou que não tem nada a ver com isso. Depois tem o Pablo Marçal, postou até um... essa questão nas redes sociais dele explicando. Ih, tem um problema aí, ó. O quê? Foi mal, não achamos essa página. Não, aqui, ó. Eu tô com ela aberta. Então você apagou algum número sem querer aí. Será? Alguma letra aí sem querer. Aquela aqui, ó. Ó, se liga, ó. Não, essa tá errada mesmo. Foi mal, não achamos essa página. Aliás, vai abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tem isso aqui, ó. Não, e aqui ainda vou falar. Agora abriu, agora abriu. A gente vai aproveitar e vai falar dessa questão aí do... Dessa carta que o Trump falou que não mandou. E não sei se você lembra, há uns dias atrás o Pablo Marçal apareceu com a blusa do Juventus quando ele veio aqui na Moca. Foi na Moca. Você acredita que o Juventus postou uma nota de esclarecimento? Falando sobre essa questão de apoio. Porque provavelmente algum jornalista foi lá e falou assim, ó, vocês estão apoiando o Pablo Marçal? Esses bagulho é que vai eleger o Pablo Marçal, sabia? Essas porra que os caras fizeram com o Bolsonaro... Exato, os caras estão indo atrás. Os caras vão eleger o Pablo Marçal aí, ó. Ele tirou a foto com o pastor, aí os caras foram atrás, sai o pastor desmente que está apoiando o Pablo Marçal. Então está essa confusão assim, você apareceu com o cara, eu mando uma mensagem... Daqui a pouco alguém liga aqui, ô negão, o Pablo Marçal teve aí no seu podcast, você está apoiando ele? Você está apoiando ele? Sabe o que eu vou responder? Eu vou responder assim, então irmão, você está muito querendo que ele seja eleito para estar fazendo essa pergunta? Você está ganhando quanto dele? A minha resposta vai ser essa, quanto você está ganhando do Pablo Marçal para querer eleger ele com tanta força? Essa aqui, ó, no segundo parágrafo, a negativa foi enviada em resposta à coluna por meio de seu porta-voz e conselheiro sênior da campanha deste ano à Casa Branca. O presidente não enviou nenhuma carta do tipo, afirmou categoricamente. Em busca do apoio do eleitorado conservador, Pablo disse na segunda-feira, antes do debate do Flo, recebi uma carta do Trump falando que lamenta muito o ocorrido. Ele é um cara que sofreu também um atentado agora, cada um na sua escala. O presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil, Bolsonaro é faca e a prefeitura de São Paulo, que é mais baixa, um pouquinho é cadeirada. Lembrou ele da agressão que ele sofreu do Datena. E aí fala que o Marçal foi além. Questionado por jornalistas se teria respondido a tal carta, ele disse o seguinte, Já, a resposta foi, muito obrigada pela preocupação e a gente vai mudar o mundo. Você do lado aí dos Estados Unidos e a gente no Brasil através de São Paulo. Beleza, essa foi a questão. E aí tem outra matéria. Só tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui. O Eduardo César, inscrito aqui do canal, ele está escrevendo assim, Marçal, foda, dropou a imprensa com a carta do Trump. Certo. Como se ela fosse um Ralph e ele dropou ela. Ele dropou. Com a carta do Trump. A imprensa colocou ele como mentiroso. Hoje ele postou a carta. Tem, a matéria tem essa matéria. No perfil lá dele. Do Pablo Marçal? Mas não foi a carta do Trump, parece que é de um apoiador. Aí está explicando aqui na matéria. Abra essa segunda matéria que a gente vai colocar os dois lados. A gente sempre coloca, tenta colocar a notícia de forma completa. De acordo com o Trump, nenhuma carta foi destinada... É a mesma que você colocou. Mesma matéria. Não, Pablo... Aqui, peraí. Tenta explicar. É outra matéria ou é a mesma? É outra matéria. Que é a parte do Pablo explicando. Aqui, essa aqui. Pablo tenta explicar. Exatamente. Certo. Aí eu só estou finalizando essa questão da mídia ter questionado. De acordo com o Trump, nenhuma carta foi destinada nem a Pablo Marçal e nem a outra integrante da equipe. Antes de acionar a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, a coluna pediu, no caso o Metrópolis, pediu a Pablo uma foto da carta que teria recebido. Agora é possível saber porque não houve resposta. E eu acho que em relação a essa polêmica, o Pablo acabou se pronunciando. Aí vai com você aí que está nessa matéria. Lê o título aí e aí a gente já... Aí está aqui, ó. Deixa eu fechar essa porra aqui. Pablo Marçal tenta se explicar após levar desmentido de Donald Trump. Pablo Marçal usou as redes sociais para tentar dar sua versão sobre a carta que recebeu de Trump que não colou. Candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal se complicou após ser desmentido por Donald Trump sobre uma carta que teria sido enviada pelo ex-presidente dos Estados Unidos ao ex-coach depois de levar uma cadeirada de Datena durante um debate. Marçal apresentou uma carta que, na verdade, foi enviada por uma assessora de Trump a um amigo do ex-coach, Alex Barata, e não cita a cadeirada. O contato inicial indica o documento partiu da própria equipe de Marçal que teria demonstrado interesse em fazer contribuições financeiras para a campanha de Trump. Além da carta não ter sido enviada por Donald Trump, o conteúdo apresenta um tom bem diferente daquele que foi citado por Marçal na segunda-feira. Vamos ver o tom. Na parte de baixo tem. Já tem data para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump? Eu estou viabilizando isso aí, porque falta 13 dias para a eleição, então tinha mais dois compromissos. Lá no perfil dele tem... Não, 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 não. Volta só a fala sobre a carta. Sobre a carta. Espera aí, só a fala sobre a carta. Falando que lamenta muito com a Hillary, né, o Trump que é um cara que sofreu também um atentado agora. Falando que lamenta muito com a Hillary, né, o Trump que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um da sua escala, né, presidente dos Estados Unidos. Tá, ele está falando que recebeu uma carta do Trump. Isso. Você pode ver a carta aí na matéria ou no perfil dele. A carta está aqui na matéria. Isso, essa foi a carta que ele... Vamos lá no perfil, que é melhor? O perfil é que eu não vou conseguir ler, porque lá no mundo você não consegue aumentar. No Instagram não é melhor? Não, porque você não consegue aumentá-la. Vamos ver se eu dou sorte aqui de aumentar aqui. Não, não dou. Prezado senhor Alex Barata. Quem é o Alex Barata? É o... Tá barato demais. Tá barato demais. É esse cara, o Alex Barata? Deve ser o parça do... Pelo que eu entendi, foi uma conversa de parças, né? É. Um parça do Pablo Marçal mandou... Não, acho que alguém mandou em nome de Pablo Marçal. Ó, lê o resto, Alessandro. Calma, mano. Na própria... Calma, mano. Na própria... Tá tomando tudo, né? É, mano. Não, ó, ele fala... Na própria primeira linha já explica. Obrigada por atrair o interesse do senhor Pablo Marçal. Ah, Alessandro, você é muito enrolada. Você está muito estressadinha, mano. Não. Prezado senhor Alex Barata, obrigado por atrair o interesse do senhor... Obrigado por atrair... Obrigado por atrair o interesse do senhor Pablo Marçal para apoiar o presidente Donald Trump. Esperamos que entenda nosso raciocínio para examinar todas as apresentações e seu trabalho na construção desse relacionamento. É fundamental para que possamos aprovar essa parceria no futuro. Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte... Fala, irmão, na moral, nem te conheço, tá ligado? Então, antes de eu pegar qualquer real seu, vou querer primeiro saber qual que é a tua capivara. Entendeu? Minha preocupação imediata é com o bem-estar de Pablo, especificamente com sua saúde geral. Sei que o apoio de aliados confiáveis como você, Pablo, e Pablo continuará a prosperar como líder e visionário. Nossa equipe entende que Pablo está em uma posição única para causar um impacto significativo no Brasil, em uma escala global. Sua liderança e a visão são ativos estimáveis no alinhamento com os objetivos do presidente Trump. E que, junto, eles desempenharão papéis fundamentais na reformulação do futuro, tanto para o Brasil, quanto para o sucesso da campanha de reeleição do presidente Trump. Estou confiante de que seus esforços, produzindo resultados significantes, e também contribuirão para o sucesso da jornada do presidente Trump de volta ao Salão Oval. Esperamos encontrar todos vocês em um futuro próximo. O que eu entendi dessa carta, sabe o que foi? Essa carta aqui, como é o nome daquela médica que disse que tinha curso em Harvard? Ai, não sei, não lembro. Ou foi um cara que o Bolsonaro indicou, foi uma parada assim, o cara parece que só foi lá, mijou no banheiro e voltou. Tipo, ele fez esse rolê, sabe? Só foi lá, deu um tchau e voltou. Fiz o Barata em Harvard. Mas eu vou depois... Parece muito essa carta, né? Tipo assim, não, o Trump me desejou uma saúde e tal, mas a carta está dizendo o seguinte aqui, ó. É uma carta do Barata, o Barata manda a carta para a assessora do Trump, que cuida desse BO. A assessora do Trump responde, obviamente, entre aspas, em nome do Trump, porque é que nem eu sempre falo, o assessor respondeu, o Trump também está respondendo, não é? Sim, sem nome dele. É igual o Bolsonaro com o Twitter dele. Eu duvido que o Bolsonaro sentava e fazia um Twitter, assim como eu sei que o Lula não faz isso. Mas, se tem alguém sentado com o celular dele e clicando, o BO é de quem? Do dono, não é? E aí o cara diz aqui, assim, ó, minha preocupação imediata é com o bem-estar de Pablo, especificamente com sua saúde geral. Pode ser que ela está falando da cadeirada? Pode, mas pode ser que ela está falando assim, ó, mesmo que a gente não faça negócio agora, que Deus abençoe, você tenha uma boa saúde para que no futuro a gente possa fazer. É. Né? Tem dois, tem dois, é meio ambíguo, é uma carta meio ambígua, do tipo assim, ó, não é que eu estou desconfiando do seu dinheiro, lógico que eu acredito que o seu dinheiro é bem, o seu dinheiro veio de forma lícita, mas eu preciso saber quem é você. Antes de aceitar o seu apoio, exatamente. Antes de aceitar o seu apoio, eu sei que você é honesto. A matéria coloca essa carta, vocês podem ver que é o nome do perfil do Pablo Marçal, mas olhando aqui, essa carta não está mais no perfil. No perfil do Pablo Marçal. Né? Então, ou retirou, foi nas histórias. Ó, desce aí, desce aí, acho que é ela aqui embaixo. Aonde? Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí, não é ela aqui, ah não, né, aqui é outra coisa. Não, então... Aqui é outra coisa. O Alessandro mostrou aí, beleza. Mas mostrei lá no negócio. Mas deixa eu falar para você, você está reparando que tudo que o Pablo Marçal está falando, a imprensa está indo e verificando e... Ou seja, ele está certo. Não, eu vou mostrar para você, agora eu te mandei um vídeo do Sakamoto. Oh, grande Sakamoto. Do UOL. Que ele chama a imprensa a fazer a mesma coisa que a imprensa dos Estados Unidos fez com o Trump quando ele tentou a reeleição. Daí ele fala assim, ele meio que faz uma reflexão convidando a imprensa a fazer a mesma coisa com o Pablo Marçal. E assim, e ele diz que o... Pode abrir a mão ali que eu vou te mandar aí, que eu te mandei. Ele diz que o Trump era... O Pablo Marçal meio que está copiando esse jeito meio do Trump e tal, de causar polêmica, de estar sempre na mídia. E a imprensa está botando a lixada um banco. E que a forma que a imprensa brasileira deveria reagir é mais ou menos parecida com o que você está vendo. Você vê, ele escreveu, a gente mandou a mensagem para a equipe para saber se o Trump mandou essa carta. e aí você vai atrás de tudo que ele está falando. Bem aí nessa coisa tem um vídeo, tem um vídeo. Aí eu quero que você coloque no 3 minutos e 49 que ele falando dessa... Ah, esse vídeo mesmo. Isso. Aí só deixa passar o comercial. Você vai entender o porquê que a imprensa está indo atrás de tudo que ele está falando. Indo e postando e desmentindo e colocando. É uma estratégia que eles vão adotar a partir de agora. Duas pubs seguidas? É. Tem vídeo aqui não, amor. Tem, Alessandro. Esse aqui? Não, lá onde eu te falei. Só tem que passar o vídeo. Isso. Calma, meu amigo. É só esperar passar essa publi aí. Isso. Vai no 3 minutos e 49. Isso. Saudades de Raquel Landim. Vamos ver aqui. 3 minutos e 49. 49. Isso. Vamos ver aqui o grande Sakamoto. Olha o saca aí. Dando... A posta da imprensa ao Trump pode ensinar o que fazer com o Marçal. Tem um ponto que é o seguinte. Na eleição de 2020... A gente está até conversando com a Carla aqui nos bastidores. Na eleição de 2020, quando o Trump tentou a reeleição e acabou perdendo para Joe Biden, a imprensa norte-americana discutiu bastante. Que apartamento de esquerda, né, mano? Você conhece um anti-horário só de olhar o apartamento. Olha. Plantinha para cá. Quadrinho. Discos na parede. Discos, né? Discos na parede. Um sofá que tem um trocinho em cima. É muito esquerda isso, velho. Eu sei que se eu virar para cá essa câmera, eu vou achar um quadro do Che Guevara, velho. Não é ligado? É muito da T nesse aqui. Porque o Trump fazia como o Paulo Marçal faz agora. Sabe, ele fala o que quer, ataca, usa, grita, sabe? Ele faz escambau, faz escarcel, se pauta, vídeo na internet e tudo isso mais. Então, o que acontece? O Trump mentia muito. Era mitômano, né? Ele não tinha compromisso nenhum com a realidade. Em 2016, aquela bando de doideira, de macaquis que o Trump fazia, a imprensa cobria loucamente, assim, mas doidamente. E aí, esse termo, esse termo não está legal, mano. Não, 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 em 2024, o Sakamoto. Sakamoto é muito cacaroto, né? Sakamoto! Dava, dava espaço, seja em política, seja em entretenimento, mas dando espaço para ele. E aí, o que aconteceu? Esse espaço que o Trump teve alimentou as redes sociais, também foi retroalimentado pelas redes sociais. O Sakamoto, deixa eu falar. Meu anjo, deixa ele terminar. Ah, chega, chega. Não, deixa lá, deixa lá, que é o pedaço que eu quero ser. Ah, que maria, mano. Nossa senhora. Ele jogou a eleição do Trump. Olha o apartamento do cara, mano. Esse apartamento de estudo. Presta atenção, Alessandro. Presta atenção, dá pausa. Eu quero que você ouça a estratégia que ele diz que a imprensa tem que tomar, que é o que você está vendo, eles rebatendo o tempo todo o que o Pablo Marçal está fazendo. Mas é isso que o Pablo Marçal quer. Ah, mas deixa o seu resto. O que fazer, né, Raquel, né, cara? Porque, afinal de contas, a gente é jornalista, a gente tem que cobrir os excessos desse pessoal. E aí a gente faz o quê? E aí o que a mídia nos Estados Unidos, para finalizar, decidiu em 2020? Falou, a gente vai cobrir o Trump na hora que ele mentir em debates, ele mentir em eventos, em palestras, a gente vai interromper e vai dizer que é mentira. Vamos interromper e vamos dizer que é mentira. Vamos interromper e dizer que é discurso de ódio. Vamos fazer uma coisa que a imprensa não está acostumada a fazer. Para e fala. Não é que para falar dele, não interrompe a transmissão e coloca, olha, isso aqui não é fato. E quando não for, e fazer uma análise, separar o que é joio de trigo, o que é fato político relevante, publica. O que não é, não publica, quando é simplesmente para alavancar. Que estratégia de bunda amônima. Até ele fala assim, não é que você está ferindo a democracia fazendo isso. Não, não está não. Você só está, tipo assim, na hora que o cara mandar uma coisa, você para e fala, ó, isso aqui que ele falou é mentira. Mano, isso aí foi o que o Tabonta tentou fazer e ficou do jeito que ficou. Mas é estratégia que a imprensa pode tomar a partir de agora. Nossa, mano. Porque vê que ele está começando a ocupar espaços que os próprios caras que estão aí na prateleira há muito tempo não conseguem. Foi o que a gente viu ele indo lá no jogo de futebol, a galera querendo tirar foto, fazendo o M e tal. Então vamos tentar mudar a estratégia. Vamos mostrar, mas vamos desmentir junto. Entendeu? Ah, isso aí, isso aí, mano. Isso aí é coisa de gente que não sai na rua. A opinião do Sakamoto é igual a opinião da Raquel Landinha, é igual a opinião dos outros caras. É os caras que não saem na rua. Mano, na rua todo mundo está cagando para o fato de que o Trump, não sei o que, todo mundo está cagando. Cagando. É igual o Lula. É igual o Lula. Eu fiz várias linhas de frente, várias linhas de frente, em que a gente discutia o seguinte, cadê o plano de governo do Lula? Ah, eu lembro disso. Cadê o plano de governo do Lula? As pessoas na rua que iam votar no Lula estavam cagando para o plano de governo do Lula. Porque ele não vendeu o plano de governo dele. É isso. Tudo que o Pablo Marçal quer é que os caras façam o que o Sakamoto acabou de fazer. O Pablo Marçal estará falando e alguém vai interromper ele, igual o Tramontina fez. É tudo que o Pablo Marçal quer. Para poder falar assim aí, está vendo? Aqui, nego, como os caras fazem comigo. Olha o sorteio. Balança a mão no sorteio. Está ligado? Isso é o pneu de quem não sai na rua. É igual o Lula. Quando eu falava assim, eu falava, gente, da hora que o Lula não tem um plano de governo, mas assim, ninguém na rua liga para isso. Ninguém liga. As pessoas não estão votando no Lula porque leram o plano de governo do Lula. Ah, eu lembro que os jornalistas falavam assim, não, mas o presidente Lula precisa colocar o plano de governo dele para que a gente possa cobrar ele sobre não sei o que. Sabe como o Lula respondia isso? Ele respondia, mano, não adianta eu falar aqui um monte de coisa sobre o meu plano de governo. Porque chegar na hora lá eu vou resolver o problema. Porque o cara está precisando comer uma picanha passada na farinha. É assim que ele fala, é assim que ele respondia. O bagulho do plano de governo. As ideias dos jornalistas. Malandro, você só tem que fazer a sua parte. Quer dizer o seguinte, ó, o Pablo Marçal mentiu aqui, ou ele falou a verdade aqui, o Boulos mentiu aqui. Porque só se fala em Pablo Marçal. Ninguém vai atrás dos bagulhos do Boulos. Ninguém vai atrás do que o Datena fala. Ninguém vai atrás do que a Tabata fala. Ninguém vai atrás do que a Marina fala. Ninguém vai atrás do que o Ricardo Nunes fala. Só isso já faz a balança pender para o lado do Pablo Marçal. Só isso. Só isso. Já faz a balança pender para o lado do Pablo Marçal. O fato de que você não vai atrás. Se estivesse falando assim, ó, coisas que os deputados... Checamos. O que o Ricardo Nunes falou, o que o Guilherme Boulos falou, o que o Tabata Amaral falou, o que a Marina falou. Checamos. Não, é sempre Pablo Marçal. Vocês estão botando o cara no Pablo Marçal. Pá! Cobre mesmo. Não sei o que lá, Pablo Marçal. Pá! Tá ligado? O Pablo Marçal vai ser eleito muito por culpa dos jornalistas também. Porque quando você vai ali na... Quando você sair na rua com o Pablo Marçal, todo mundo tá cagando. Aí, mas o Trump, não sei o que... Pô, esses caras, mano... É o Pablo Marçal, cara. Você acha que nós botou fé que o Trump falou alguma coisa? É assim que o povo vai responder, sabia? Você chegar num cara que vai votar no Pablo Marçal, e o cara vai falar assim, pô, irmão, por que você vai votar no Pablo Marçal? Você não viu o bagulho lá do Trump? O cara fala assim, negão, o Pablo Marçal, você acha mesmo que eu botei fé que o Trump respondeu ele? Mentir, o Dakar. Ó, fala sério, eu nem boto fé que ele foi pra Nicarágua no dia da manifestação, quanto mais que o Trump respondeu ele. É assim, irmão. Conversa com quem tá na rua, mano, que vocês vão entender. Tá ligado? Vamos ver, né? Qual vai ser a estratégia dos caras. Ah... O que que eu ia falar? Ah, tá. O negócio é o seguinte, pessoal, eu fiz uma parceria junto com o Daniel Alvarenga, aquele que fala assim, ó, que demais! Pois é, pra você poder aprender o nosso trampo aqui, é uma oportunidade de você poder fazer uma renda extra, aprender de verdade a trabalhar como a gente trabalha aqui, não só como a gente trabalha aqui, dando a cara e pá, não sei o quê, fazendo live e vídeos caramba, mas também poder trampar sem aparecer, ó. Só que, você que não quer pôr essa sua cara bonita pra jogo, tá ligado? Você pode aprender a trabalhar aqui. Qual que é o lucro? O lucro é simples, irmão. Hoje a gente trabalha pra poder ganhar em real, não é assim que você trampa? Nós aqui não. Nós aqui trabalha almejando em dólar, porque cada 100 dólares que a gente faz não são 100 reais, são 560 reais. Pra saber como que é, porque o Daniel criou um método muito bom, que na verdade eu vi lá e, pô, dá a hora e a gente tá tendo um feedback muito bom de muitas pessoas que estão comprando, você clica nesse link que está rodando aqui embaixo, certo? Você vai ser direcionado para o WhatsApp, onde você vai receber uma aula grátis. Não é pra você tirar dinheiro do bolso ainda não. Veja a aula grátis e fala assim, pô, negão, vale a pena? Eu pá, não, negão, não vale a pena. O bagulho é barato, tá ligado? Porque pro que se propõe é bem barato. E outra, você pode aprender aí, mano, eu não falo de casa, porque assim, na maioria das vezes a gente não tá em casa, e quando tá, tá só o pó. Eu não quero aprender nada quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, eu só quero que todo mundo cale a boca e eu possa xingar as pessoas no meu jogo. É assim que eu quero ir em casa. Então, você tem que aprender na rua. No seu rolê de indo pro trampo, entendeu? Naquela sua uma hora, uma horinha e meia. Ali é a hora que você tem que estar com o foninho aqui no aperto do trem e falando assim, senhor, eu não quero mais esse aperto do trem. Vou aprender a sair daqui. É assim que tem que ser, certo? Uma horinha e meia pra ir, uma horinha e meia pra voltar. Tu mata isso daí rapidinho, nego. Daqui a pouco tu tá trampando igual a nós, se vacilar muito melhor que nós. de novo, não é tigrinho, não é... Nossa, você quer ganhar de 5 a 50 mil reais? Não é isso não, irmão. O que eu tô falando pra você é o seguinte. É aprender, certo? Pra você fazer aí na semaninha aí, ó. 50... Ah, enfim, 50 dólares na semana. Show. Tá ligado? Ah, mas eu sou autônomo, negão. Eu não sou que nem esses CLTs aí com quem se tá... Não. Irmão, você é autônomo? Você é quem mais precisa. Mas, negão, eu sou pedreiro. O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, meu nego. Uma coisa é você fazer sua pedreiragem pra pessoas comuns, que vão te indicar pra outros, se você fizer seu trampo bom. Outra coisa é você fazer a sua pedreiragem para pessoas que são seus fãs. Você, moça da vida que está me assistindo agora de uma esquina e só está nos ouvindo pelo fone. Pense na seguinte proposta que eu vou te fazer. Você hoje trabalha como? Você faz meia horinha com um? 40 minutinhos com o outro? Ele te indica para o próximo? E tal? Agora imagina você trabalhando para quem é seu fã. Pensa nisso. Entendeu? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Tchau, tchau.